Vamos aproveitar a presença do prefeito Ricardo Nunes aqui conosco, prefeito. Obrigado por ter vindo, bem-vindo aqui no jornal, por favor. Pode, pode. Prefeito Ricardo Nunes está aqui conosco, perfeito. A gente faz uma enquete aqui todo dia no jornal e hoje a nossa pergunta é o seguinte. Daqui a pouco o Senado vai votar se prorroga ou não, se acaba ou não com a chamada saídinha em dias de comemorativos. Qual é a sua opinião sobre isso? Haja vista que muitas vezes o pessoal sai, vem para as cidades e acaba se envolvendo em insegurança. Olha, Herói Doutor, eu sou contra, a gente já tem um sistema hoje da legislação e a população mesmo tem reclamado muito, que é pouco eficiente. Então, acho que a voz do povo é a voz de Deus, né Herói Doutor? Sem dúvida, a enquete tem todo dia aqui. É, e a gente tem percebido isso. Eu sou contra, é um projeto que já, o atual secretário de RIT apresentou lá atrás, já está há muito tempo lá, foi votado na Câmara, está no Senado para votar. Espero que vote, que vá em frente, porque realmente a questão da segurança é fundamental. Toda a pesquisa que a gente faz, Herói Doutor, a principal preocupação da população é segurança. Então, acho que até uma forma dos senadores dar para a população uma resposta com essa questão, né? Tantos casos que acontecem. Aí tem pessoa que fala o seguinte, ah, mas muitas pessoas vão, saem, cometem crimes e agora, infelizmente, por aqueles que erram, acabam os outros tendo que pagar. Mas do contexto geral, eu acho que realmente a questão da saidinha, a gente tem percebido muitos, mas muitos casos de pessoas que estavam na saidinha e cometeram crimes. Essa percepção sobre a segurança que você tem, bate aqui muito na região central de São Paulo, a gente está na região central de São Paulo. Tenho visto muito o pessoal da Guarda Civil Metropolitana por aí, porque as pessoas temem ainda isso. Demais, demais. Nós estamos nesse trabalho muito forte com o governo de Estado, com o governo do Hurtarcísio. A segurança é uma responsabilidade constitucional de Estado, mas a Prefeitura de São Paulo, que é uma prefeitura grande, é um país, né? Doze milhões de habitantes. Quanto é? Doze milhões? Doze milhões de habitantes. Evidentemente, a gente também tem que fazer a nossa parte que estamos fazendo. Só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos 5.850 guardas civis metropolitanas. Nós fizemos o concurso. No ano passado, já ingressaram mais mil guardas civis metropolitanas. E nesse momento, nós estamos com 500 na academia. No dia 16 de maio, eles terminam a formação e vão para as ruas. Então, gente, só nós colocamos 1.500 GCMs a mais. Esses, saindo da academia, na sequência, nós vamos colocar mais 500 na academia. Então, é importante. E tem uma coisa fundamental, Heródoto, não sei se eu estou me estendendo muito na resposta, mas acho que é um tema bastante importante, que os ouvintes aqui gostariam de saber. A gente está investindo bastante. Nós fizemos um aumento salarial dos nossos guardas, que estão em carreira inicial, de 64%. Eles recebiam um adicional por atividade especial de 150 reais. Nós aumentamos para 1.500 reais. E trocamos e equipamos a nossa guarda civil metropolitana. 22, estilingue, a gente colocou tudo groque com treinamento. E a ampliação de toda a infraestrutura, inclusive de veículos. A gente trocou os veículos, estão todos novinhos. Encomendamos mais agora 280 veículos. E nos próximos meses, aí, estão chegando, já encomendamos. E, adicional a isso, acho que é o uso da tecnologia. Nós pesquisamos as grandes cidades do mundo, que tiveram resultados positivos no enfrentamento da questão da segurança. E o uso da tecnologia foi fundamental. O que basicamente consiste isso? Nas câmeras com inteligência artificial. Nós já começamos a instalar as câmeras. Nós vamos ter 20 mil câmeras. Já estamos no processo de instalação. Chegamos a aproximadamente 3 mil. E o que que faz essas câmeras de segurança? Com inteligência artificial. Faz, por exemplo, também o reconhecimento facial. Onde, com reconhecimento facial, a gente vai poder identificar fugitivos, estupradores. Pessoas que estão com dívidas com a justiça. Até tem uma coisa interessante, Heródoto. Que, nesse momento ainda experimental, uma senhora que estava desaparecida. Isso é uma matéria na TV Record. A gente pegou a foto daquela senhora, colocamos no nosso sistema e as nossas câmeras identificou e achou essa senhora. Que ela pôde hoje estar de volta ao convívio da sua família. Então, terão muitos benefícios, né? Inclusive nos desaparecidos, pra gente poder evitar situações. E você sabe, quando a bandidagem souber que a gente está com a cidade toda monitorada, né? Também vai terminar um pouquinho o apetite dessas pessoas. Tem uma polêmica aí, dizendo que o poder de polícia é só da polícia militar e da polícia civil. Qual é a sua opinião? Você acha que a polícia municipal também deveria ter esse poder? Ela tem. A gente teve agora uma alteração, né? O STF fez um julgamento. Tivemos vários casos. Nós tivemos casos aqui impressionantes. Da guarda civil metropolitana ter prendido uma mulher com drogas, com cocaína, com crack. E o juiz, aqui de primeira instância, soltou, dizendo que a guarda civil metropolitana não teria o poder de polícia pra fazer aquela prisão. Olha que absurdo. E soltou a pessoa. Então, a gente mudou esse contexto. Mas é necessário avançar um pouco mais, que a gente possa ter, se não me engano, artigo 104, mais claro com relação à questão do poder de polícia, pelo menos, Heródoto, nas capitais. Aqui, o nosso efetivo da guarda civil metropolitana é maior do que muitos estados, né? Isso aqui é uma cidade desse tamanho. E tem uma guarda muito preparada aqui hoje. Eu fico muito feliz como prefeito de São Paulo, da pesquisa que fizemos. A população reconhece o trabalho da guarda civil metropolitana. Ó, só domingo, a guarda civil metropolitana prendeu três traficantes. Eu pensei que você ia falar, prendeu três corintianos. Não, deixe os corintianos. Bom dia, prefeito. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber a respeito do balanço do carnaval desse ano, porque tivemos o encerramento oficial no último fim de semana, não é isso? Já há números a respeito do carnaval aqui em São Paulo? Sim, Michelle. A gente tem, olha, nós tivemos nesse carnaval entre 15 e 16 milhões de participantes. Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu recebi agora de manhã, eles fecharam ontem o Observatório do Turismo, que faz todo esse trabalho. Fechou ontem à noite, eu recebi agora de manhã e eu só passei aqui o olho. Mas olha que interessante aqui, Michelle. Nós tivemos a geração de 22 mil postos de trabalho. Olha que impressionante. Aliás, eu estou achando, apesar de que aqui está bastante econômico, porque só daquelas pessoas que fazem a venda ambulante no carnaval de rua, ano passado foram 15 mil, esse ano foi para 20 mil. O nosso patrocinador, a Brahma, ele cadastra aquele trabalhador, ele pega aquele kit e tem um ganho ali para a sua família. Só daí, ano passado, 15 mil pessoas, esse ano, 22 mil. Portanto, deve estar, inclusive, aqui nesse dado do Observatório do Turismo da cidade de São Paulo, não incluso esses trabalhadores, porque aqui a geração de emprego me fala 22 mil. Mas você veja, uma quantidade de 15 milhões de pessoas é excepcional. 15 milhões é o que teve ano passado também, em 2023, seria parecido, então. Exatamente. Aqui no Observatório ele fala de 15 e 16, quer dizer, ele não foi menos de 15, mas não ultrapassou 16, então ele está entre 15 milhões e 16. A gente teve um pouquinho mais do que ano passado, porque no passado foram 15 milhões, né? Então, esse ano, aqui está entre 15 e 16, é o método que eles usam para dizer, em números redondos, né? Que chegou aqui próximo de 16 milhões de pessoas, portanto, um pouco a mais do que no ano passado. E também no Sambódroma, a capacidade lá na Passarela do Samba cresceu 28%, foi fantástico. O ano passado nós tivemos 119 mil pessoas no Sambódroma, esse ano foram 153 mil pessoas no Sambódromo. Então, a gente pode comemorar os efeitos, inclusive o impacto econômico, os hotéis cheios, né? E a gente teve, se não me engano, 14% de turistas, deixa eu ver aqui onde é que está... Exato, é isso, isso, 14,6% de turistas no Sambódromo e o gasto que a gente teve das pessoas que utilizaram o Sambódromo por dia foi de 476 reais e no Carnaval de Rua, 777 reais. Portanto, um fortalecimento importante da economia que São Paulo está nessa questão muito forte, Michela Heródoto, da questão da geração de emprego. Você não perguntou, mas eu preciso falar um dado aqui, pode? Sim. Porque nós estamos muito felizes. Desde 2015, nós tivemos agora o menor índice de desemprego em São Paulo, 6,7%. No país é 7,8%. Olha como é fundamental. E é a geração de emprego e renda que é a melhor ferramenta para diminuir desigualdade social. É tudo. Prefeito, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, são cidadãos da cidade, e muitas vezes eu, inclusive, me coloco na posição sempre de leigo, que é o seguinte. Tivemos aí a aprovação do novo plano diretor, funcionado por você recentemente. Sim. O que é que isso muda na vida da cidade? O que é que isso mexe com o cidadão que está indo trabalhar agora, ou levar o filho para a escola? Como é que mexe com o desenvolvimento da cidade? Ah, mexe muito, Heródoto. A gente tem essa cidade que ela não para e, evidentemente, é necessário que, de tempo em tempo, você faça uma revisão para adequar a necessidade. Lá no plano diretor, por exemplo, a gente tinha definido aonde que a gente vai incentivar as construções, as habitações que eram nos eixos. O que são os eixos? São as vias que a gente tem de transporte coletivo. Nós ampliamos o raio para que a gente possa incentivar a construção desses eixos. E a questão, olha como é importante, Heródoto, a gente poder trabalhar com estudo com uma boa equipe. O que a gente, só fazendo, antecedendo um pouquinho a resposta, para as pessoas terem uma compreensão. O que a gente havia percebido? O mercado imobiliário, ele tinha muita margem para poder crescer na cidade. As empresas estavam capitalizadas, querendo fazer investimento e faltava ali legislações urbanísticas que permitissem esse investimento na habitação. Até para fazer frente à questão do déficit habitacional. Só para a gente ter uma ideia, de 2021 até dezembro de 2023, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, aprovou para construir 401 mil unidades habitacionais de HIS, Habitação de Interesse Social. Heródoto, 401 mil unidades habitacionais para as pessoas mais pobres. O HIS, Habitação de Interesse Social, posso ser um pouco didático aqui? Porque, às vezes, falam HIS, pessoas falam, nossa, que sopa de letrinha é essa? Habitação de Interesse Social 1, é para quem ganha até 3 salários mínimos. HIS 2, Habitação de Interesse Social 2, é para quem ganha até 6 salários mínimos. Então, são habitações para essa faixa de rendimento que as pessoas têm. Quando a gente dá condições, inclusive, de legislação para que as empresas construam, e olha, 401 mil unidades habitacionais de HIS, HMP aprovados, isso vai colocar no mercado pelo privado, imóveis, e aí você vai ajudar na questão do déficit habitacional. Por um outro lado, aí tem o trabalho público da Prefeitura e do Governo do Estado, de construir, de prover unidades habitacionais. Nós vamos, até o final do ano, entre entregues em obras e contratados, chegar a 100 mil unidades habitacionais. Então, a gente vai dando respostas para essa questão. A Prefeitura de São Paulo, hoje, só para as pessoas entenderem, a gente tem 21 mil famílias no auxílio-aluguel. O que é isso? Pessoas que estavam em área de risco, a Prefeitura vai lá e tira, e dá um auxílio-aluguel para a pessoa, para ela poder entrar na fila habitacional e ser atendida. Então, a gente vai atender essa fila habitacional e a lista das pessoas que estão na Coab. São 186 mil pessoas que estão cadastradas na nossa Companhia Municipal de Habitação para poder ter direito à habitação. E aí, falei tudo isso para quê? Para poder falar da habitação no plano diretor. Quando a gente amplia as possibilidades de construção de habitação nessas áreas, é importante. Aí, tem a questão da mobilidade. Lá no plano diretor, por exemplo, olha como é importante o compromisso da cidade com a questão de sustentabilidade e a questão ambiental. No quadro 7, nós temos os parques. Quais são os parques que estão previstos? E eu já inaugurei seis parques, esse ano inauguro mais seis. Hoje, nós temos 113 parques. E criamos uma inovação que é o quadro 15. O que é o quadro 15? É o quadro onde a gente colocou lá as áreas de interesse da cidade, portanto, de interesse meu, dos meus filhos, do meu netinho, o seu, de todos os nossos ouvintes, para a gente ter áreas de preservação. Não são parques abertos para diversão, mas são áreas de preservação. E o quadro 15, a gente prevê desapropriar 10% do território da cidade. Eu farei isso agora, nesses próximos dias. Aonde 10%? Nós temos 1.500 quilômetros quadrados na cidade. Nós vamos desapropriar 150 quilômetros quadrados. Isso vai ser um ganho para a cidade enorme, inclusive para a futura geração. Então, são áreas particulares que, evidentemente, por ser particular, as pessoas poderiam explorar. A prefeitura, ela está fazendo uma ação para desapropriar e passa a ser de patrimônio público para a de eterno ficar de preservação. E o que são essas áreas? Áreas que têm mata nativa, áreas que têm nascentes, de interesse ambiental. Bom, e aí está lá no quadro 15, quais são essas áreas? Então, é o plano diretor que nos dá todas as diretrizes. Aonde que a gente pode ter indústria, comércio, áreas só de residência, as áreas que são ZEIs, zonas de interesse social. Aí tem várias classificações. Também não vou ficar falando aqui para não ser tão técnico. Mas, enfim, é de fundamental importância e foram feitas muitas audiências públicas, aonde a sociedade veio, colocou as suas opiniões, trabalho junto com os técnicos, com os vereadores que fizeram um grande trabalho. Inclusive, o relator, o vereador Rodrigo Goulart fez um excelente trabalho de escuta. E chegamos lá no consenso de ter um plano diretor atualizado para as necessidades atuais, que mexe com habitação, com mobilidade, com as questões ambientais, com muita coisa de interesse na cidade. Prefeito, nosso repórter Rafael Tebas também tem uma pergunta. Rafa. Aqui no Jornal, tudo bem, prefeito? Muito bom poder conversar com você. A gente sabe que esse é um ano de eleição e o tempo passa bastante rápido, então minha pergunta é voltada justamente à eleição municipal aqui em São Paulo. As pesquisas têm apontado que duas candidaturas estão nas primeiras colocações, a sua e também a do Guilherme Boulos. Eu tenho observado, prefeito, que o senhor tem dito que o Boulos é um radical, até classificado ele como um invasor. E também tenho observado que o Boulos tem dito que o senhor é um extremista, uma pessoa intimamente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que é ruim a gente levar o tom da disputa eleitoral aqui em São Paulo, mais uma vez, depois de tantos anos de agressividade no debate público no Brasil, prefeito? Rafael, eu concordo com você. O que acontece? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer pessoa, ele vai se defender quando ele é atacado. O meu próprio perfil, a minha vida inteira, o meu jeito de ser, de ser uma pessoa sempre do diálogo, uma pessoa de pacificação, é o meu jeito de ser. Então eu tenho até muito orgulho por isso, porque na minha vida inteira eu acho que essa forma de agir é uma forma melhor para se viver, inclusive numa sociedade. Agora, infelizmente, esse rapaz, o Boulos, ele é uma pessoa que é isso, não é que eu falo, ele invade, invadiu. Você vê lá, o presidente Loura esteve lá na Copa do Povo, o que que é lá que? O terreno particular foi invadido. Lá na Nova Palestina, na Zona Sul, em 2013, ele invadiu uma área, inclusive do lado da represa, a área de proteção ambiental. Passaram-se 10 anos, você vai lá hoje, derrubaram as árvores, tem lá uns 80 barracos de lona, depois de 10 anos. Então, não é que eu estou colocando, é o que ele fez da vida dele, e cada um vai responder pelo que fez durante a sua vida. Tem cenas, inclusive, a imprensa cobriu muito dele quebrando lá a Fiesp e dando uma declaração para o repórter de que era pouco, tinha que quebrar mais. Então não sou eu que estou falando. São coisas que a imprensa publicou, que a vida dele está, que os boletins de ocorrência, a justiça colocou. Inclusive agora, o artigo 163, ele acabou conseguindo, recentemente, ainda no passado, ter arquivado o processo contra ele, no caso do Pinheirinho, porque ele não foi localizado por agressão, por depredação de patrimônio, por não respeitar as autoridades. Então é a história dele. Agora, ele tem, infelizmente, um comportamento muito ruim, e você vai compreender, de ficar criando fake news e mentira o tempo inteiro. Dias atrás, até a controladoria do município notificou ele, porque ele fez um discurso, dizendo que tem ruas que eu estou fazendo trambicagem, porque o asfalto é lá três vezes, aí o que a gente quer saber? Qual que é a trambicagem e qual que é a rua? Imagine, se coloque no meu lugar, Rafael, alguém coloca, imputa você algo que você não fez, como é que você faz? Você tem que se defender, então é um dissimulado, mentiroso. Ele, por exemplo, nesse caso aqui concreto, só para a gente poder entender como é que está esse contexto, ele tem que falar o que está sendo feito de errado, porque ninguém mais do que eu tem interesse de apurar qualquer coisa errada, e dizer qual que é a rua que eu asfaltei ela três vezes, é o nível de mentira, é tão baixo, que a gente acaba se, por mais que eu seja uma pessoa pacata e tranquila, aquilo, né, uma, duas, três, quatro, vai te incomodando. Mas o que eu quero fazer é discutir a cidade, é mostrar que nós estamos fazendo o maior programa meditacional da história da cidade, o maior programa de recap da história da cidade, elevamos a cidade para um patamar de saúde financeira impressionante. Eu falava aqui para o Heródoto agora e para a Michelle, os dados do Carnaval, a boa organização que a gente teve, que a gente está tendo de resultado do menor índice de desemprego desde 2015. E sabe por quê, Rafael, para concluir a minha resposta? Porque na cidade de São Paulo tem segurança jurídica. Só de 2021 até agora vieram para São Paulo 43 mil empresas, e abriram nova 341 mil empresas, porque sabe que eu respeito o leito, e não vai do nada de ninguém. Então os empreendedores têm aqui a certeza de que a cidade é uma cidade que respeita as leis e, portanto, vem investir aqui e gera oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Então, EI, você vai domingo lá na manifestação do dia 25 ou não? Eu devo ir, Heródoto, devo ir. Eu tenho sido bastante questionado sobre esse tema e tenho colocado a minha posição de forma muito tranquila. Heródoto, eu me filiei no MDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no dia que eu tirei meu título. Naquela época, eu só tirava título com 18 anos, Michel. Se você pegar a data da emissão do meu título de eleitor, é a data da minha filiação no MDB. Eu já fazia parte da juventude do MDB. E por que eu estou falando isso? Fui vereador durante oito anos e eu sou um defensor da democracia, como vocês. O Heródoto é uma referência nessa questão. E um ato de uma manifestação é um ato da democracia, ainda mais quando alguém vai fazer de forma pública a sua defesa. Então, eu vejo como algo positivo quando o presidente Bolsonaro vai na sua rede social e fala o seguinte, olha, eu quero convocar um ato pacífico, democrático, para eu apresentar minha defesa e não quero que ninguém ofenda nenhuma instituição ou pessoas. Eu acho que isso é um motivo da gente poder valorizar, até para poder amenizar essa questão dessa briga toda que tem no nosso país. Mas aí o senhor acredita, então, que todos os indícios e provas coletados até agora pelo STF e pela Polícia Federal não são consistentes o suficiente para indicar que ele seja talvez um dos maiores suspeitos de articular aquele golpe? Olha, Michelle, o grande pressuposto, a grande virtude da democracia está inclusive no artigo 5º da Constituição, a presunção de inocência. As pessoas precisam ser sempre, ainda mais as pessoas públicas, eu me incluo nisso, investigadas, questionadas e todos têm o direito à sua defesa. Isso é a supremacia da democracia. Agora, se lá na frente vai ser absolvido, vai ser culpado, é uma outra situação que a gente precisa ter como consciência. E a gente já teve tantas histórias, inclusive de erro da imprensa, no passado, como você está aqui para não criar... Eu acho assim, quando a gente tem dentro desse sistema da democracia, que é o nosso maior valor, inclusive a concepção de que as pessoas precisam saber qual que é o tempo certo de fazer as suas colocações, né? A gente não pode, Michelle, de jeito nenhum, incriminar, recriminar alguém sem antes que tenha passado por todo o processo legal, inclusive do contraditório e da sua ampla defesa. Então é verdade que você vai falar para nós agora quem é o vice-prefeito na sua futura chapa? Se eu soubesse... Não, não, não. É que alguém falou, pergunta para ele, pergunta para ele. Eu não sei, anteciparo muito esse tema. Deixa eu te contar, vocês sabem que as convenções, elas normalmente acontecem no mês de julho, né? Dentro do calendário eleitoral. O Bruno Covas me ligou e me escolheu como vice no dia da convenção do MDB. Eu estava na convenção e ele me liga, Ricardo, você era muito amigo, né? Tanta saudade. Eu escolhi você, você vai ser o meu vice no dia da convenção. Então não tem por que antecipar essa questão. Agora o que acontece? Dos meus adversários, não teve uma ampla discussão com a base, né? Uma pessoa chegou lá e falou assim, vai ser fulano e acabou, está resolvido, né? No meu caso, como a gente deve ter uma frente ampla de muitos partidos, eu preciso dialogar com todo mundo, ter o consenso, não tenho pressa para isso, eu preciso prefeitar, cuidar da cidade. Estou trabalhando de segunda a segunda, Heró, Tuto. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, a última saída. Hoje eu sou magrinho, emagreci seis quilos, meu cinto, foi lá para baixo. Eu tenho tanta coisa para cuidar dessa cidade. A questão do vice vai ficar um pouco mais para frente. Agora, logicamente, as pessoas que estão nos apoiando estão indicando os seus nomes, a gente está avaliando, a gente recebe muito bem cada nome colocado e tem tempo para isso. Outra perguntinha daquelas, assim, levinha. Se você for eleito, porque seria eleito, né? Reeleito. Reeleito. Você ficaria quatro anos ou vai fazer que nem um certo personagem? E numa entrevista lá na Record, que eu participei, ele falou que ia ficar quatro anos, eu falei, ó, está gravado, e mesmo gravado, ele abandonou a prefeitura, estou falando do João Dória, que se mandou para o governo dos estados, vai fazer a mesma coisa ou não? Não, Heró, do jeito nenhum. Eu vou ficar, eu, até aproveitando a sua pergunta, deixa eu contar uma coisa para você, Heró, Tuto. O Bruno Covas começou a fazer um trabalho muito importante, eu dei continuidade, a cidade de São Paulo hoje, ela atingiu um nível de capacidade de investimento muito importante. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios sobre a sua questão de saúde financeira, nos classificou como o AAA, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Isso resultou em que, nesse ano, nós teremos 16 bilhões de investimento. No ano passado, 2023, foram 14 bilhões. 2022, foram 8,5 bilhões. Então, olha, 8,5 bilhões, 14 bilhões, 16 bilhões. Qual foi o ano que teve mais investimentos fora esses? Lá em 2020, 4,1 bilhões. Olha só, nós quadruplicamos o investimento lá de 2020. Lógico, por causa de muito trabalho. Muito trabalho. E aí, a gente tem hoje uma situação de poder atender uma série de demandas, mas eu sei que falta muita coisa ainda. E como a gente ajustou a questão da saúde financeira da cidade, a gente vai conseguir, nos próximos quatro anos, com todo o planejamento que a gente fez, poder transformar e fazer uma cidade muito melhor. Você quer ver um exemplo muito, ainda mais nesse período de chuva, Heródoto? Agora, a gente tem um plano diretor de drenagem. Nós não tínhamos. Então, hoje eu tenho os cadernos das bacias para saber tudo o que é preciso fazer na questão de drenagem. Olha como a gente conseguiu já melhorar a questão da drenagem na cidade. A gente ainda tem problemas, mas melhorou bastante. A gente tinha muito mais áreas de alagamento que hoje não tem mais. E hoje, os alagamentos que a gente ainda tem, eles retornam mais rápido. Você tinha locais que ficavam 3, 4 horas. Hoje, em 20 minutos, a cidade retorna. Estou falando, Michele, eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Não estou vendo que está resolvido, não. Aqui não tem alagamento, prefeitos. Não, de jeito nenhum. Não faria aqui uma fala dessa irresponsabilidade. Mas que hoje a situação, até por conta das mudanças climáticas, Michele, hoje chove um volume de água muito maior no tempo menor. Então, a cidade hoje, deslizamento, graças a Deus, e tomara que a gente consiga assim. Não tivemos nenhum até agora com óbito. Então, a gente fez muitas obras de contenção de encostas nas periferias, canalização de córrego, drenagem, microdrenagem. Enfim, tem muita coisa para fazer. Dá continuidade na troca dos ônibus a diesel. Nós temos de 12 a 13 mil ônibus em São Paulo. O quanto é necessário trocar, tirar esses ônibus a diesel, ou colocar ônibus não poluentes, seja elétrico, seja hidrogênio. Então, tem muita coisa para fazer e continuar esse processo. Por exemplo, hoje, Michele, você... Você é mamãe? Eu sou. Leonardo, quatro anos. O Leonardo, de quatro anos. Olha, hoje, todas as mamães, igual você, na cidade de São Paulo, têm vaga de creche para os seus filhos. Isso é fantástico. Olha só o que a gente conseguiu. É o quarto ano consecutivo que todas as crianças na cidade de São Paulo têm garantido a sua vaga de creche. E no programa Mãe Paulista, na mamãe, no quarto mês de gravidez, Michele, ela já escolhe que creche que o filho vai estudar. Lembrando, Heródoto, que há pouco tempo atrás, as mamães tinham que entrar na justiça para ter uma vaga de creche. Elas tinham que recorrer ao Ministério Público, à Defensoria, para conseguir, na cidade mais rica do Brasil, colocar o seu filho na creche. Olha quantas coisas a gente avançou. Então, a gente vai continuar avançando. Eu tenho certeza que se a população, assim, entender e puder observar com todos os desafios... Eu peguei um ano e meio de pandemia, né? 2021 inteiro e parte de 2022. É, então, mas na administração... É algo que impactou. Nós também pegamos a iniciativa privada aqui. Impactou, impactou bastante a gente, né? Então, a gente, com todas essas situações, conseguimos levar São Paulo para um patamar bastante importante. E eu acho que a gente tem condições de, nos próximos quatro anos, avançar muito. Então, respondendo objetivamente, se por acaso eu for reeleito, eu ficarei, ó, com certeza absoluto... Está gravado, hein? Está gravado e não tem a dúvida. Prefeito, obrigado aqui por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Michele. Obrigado, Heródoto. Obrigado aqui o Jornal Nova Brasil. A todos os nossos ouvintes, sejam todos um bom dia. Obrigada. E na primeira oportunidade, traremos outros pré-candidatos aqui também, para que no mesmo espaço, possa responder as suas perguntas relevantes sobre a nossa cidade. Nove horas, o Jornal acabou. Hoje, sem música? É, acabou no final. Obrigado.